E aí gurizada, saiu o primeiro peixe rei do dia, peixe rei mascarado, vamos atrás de mais, pescaria usando um sabiqui, quatro anzóis, sabiqui com quatro anzóis e isca com bolinha de camarão, estamos aí na água, o mar está com corrente de sul, está bonito, vamos fazer pescaria de peixe rei hoje. E aí turma, tudo certo? Iniciando um dia aqui em Tramanda, apesar da época que a gente está passando, dessa situação crítica, a plataforma está aberta e como esfriou aqui no Rio Grande do Sul, veio uma frente fria forte, trouxe ressaca marítima, hoje já aliviou, está sem vento, um dia lindo de sol, eu vou tentar fazer uma pescaria. Aqui comigo, máscaras, eu estou falando com vocês aqui dentro do carro, porque na pescaria eu vou estar com máscara, não sei como vai ficar o áudio, estou até com mais de uma máscara, inclusive eu pretendo ir trocando as máscaras, conforme elas vão ficando umedecidas, o efeito já não vale. Muita gente me pergunta se só usar esse daqui, só usar o buff aqui, resolve? Não, não resolve. É muito fino, tem muita folga entre as costuras, as linhas do tecido, é um tecido que tem bastante poros, então não funciona, tem que ser algo mais compacto. Estou usando uma máscara com duas camadas de tecido, e mais um filtro de gordanapo no meio. Lembrando que eu também pretendo ficar bem afastado de qualquer movimentação que vai ter na plataforma, então eu vou tentar fazer um negócio bem controlado para vocês. Já que eu estou aqui na praia, vou tentar pegar um peixinho para comer, para levar, vou fazendo as filmagens aqui para vocês, mas se cuidem, cuidem da sua família. Eu sei o risco que eu estou correndo também, apesar de estar indo bem prevenido, cada saída que todos nós fizemos para a rua, a gente está correndo um risco. Então assista a minha pescaria aí no conforto do seu lar, espero muito que vocês estejam bem, se divirtam com a pescaria, sintam-se pescando e vamos lá! E vamos topar para a água de novo. Tirei no meio da espuma, mais um peixe-rei bonito, olha só que exemplar bonito, hein? A água está bem fria, deve estar uns 15 graus a água, e o peixe-rei fica bem ativo nessas condições. Tem essa espuminha aqui na água, aqui no mar, esse creme marronzinho que tem bem em cima na superfície, ver se o peixe-rei está comendo essa alga. E a gente deixa a isca, a parada, bem no meio ali, e ele vem e gruda. Está meio gelado que cheguei. Olha o tamanho, olha o tamanho do peixe-rei, vamos fritar ele, fazer ele frito, fritinho. Olha o tamanho do peixe-rei, você pode putting aqui você? Hey! e aí o peixe rei tá aí o nosso peixe rei hein e aí e aí o tapar de dublê em pego de dublê ainda dois bons, dois grandes vamos aproveitar e soltar rápido que o cardume tá aqui embaixo o cardume tá aqui embaixo ficaria boa, com água bem fria, dá isso água em 15 graus é peixe rei papaterra eu nem tô tentando hoje tô mais focado no peixe rei bonitão hein tamanho desse peixe rei tamanho do peixe rei coisa mais linda turma, se encerrando mais um dia então um dia bem aproveitado esses reis que saíram hein só peixe rei bom claro que é mais peixe rei no balde tá aproveitei, pesquei bastante vou levar um peixe pra comer vou levar bastante peixe pra comer até pra deixar alguns congelados coisa que eu não costumo fazer porém eu vou diminuir a minha frequência de pescaria não vou pescar na mesma quantidade que eu pescava antes dessa situação que a gente tá vivendo por isso vim, fiz minha pescaria peguei bastante peixe e vou limpar agora porque quando eu vou pescar de novo agora não sei claro que se der um mar bom vou tentar pescar na beira da praia mas porém eu vou focar em me manter mais em casa mais isolado assim como vocês devem fazer também, certo? então enquanto eu tô aqui pescando eu fico levando esse conteúdo pra ti no conforto da tua casa, tá? vamos limpando os peixes agora e hoje mesmo eu já vou comer um, tá? toda a escama tá aqui escama e couro e aqui só o filézinho do peixe rei essa partezinha preta agora pego aqui a faca e só vou contornando essa parte requer cuidado, tá? porque a faca tá embaixo dos meus dedos então muito cuidado filézinho sem nada de espinho nada, nada o que nós vamos fritar? aguardem se liga só agora, hein? cheguei em casa tomei um banho desenfeitei as coisas faz parte só que tá aqui, ó o resultado de hoje olha aqui na panela borbulhando já deixei aqui o peixinho empanado e aqui a porçãozinha frita tô fazendo um arrozinho também pra acompanhar e é isso filézinho fresco de peixe rei bem douradinho eu empanei na farinha de pão e só botei sal só temperei com sal tá, turma? fiquem com Deus se cuidem é o principal tomem cuidado usem máscara se for sair se for pescar mesmo que seja em área deserta se protejam, tá? isso que é o importante um forte abraço todo carinho pra vocês e me acompanhem do conforto do seu lar obrigado tchau